Seja muito bem-vindo a essa aula, meu nome é Silvio, vou estar mostrando para vocês aqui como utilizar o chat GBT4, de forma gratuita, uma ferramenta sim, da própria Microsoft, não tem mais delongas, bora para o vídeo que eu vou mostrar como essa ferramenta funciona, essa IA funciona, é sensacional, bora para o vídeo, vamos lá. Vamos lá, o que eu gostaria que vocês entendessem antes de eu mostrar a IA, a ferramenta, tudo que eu coloco no canal é sempre voltado, ou no meio, ou no começo, ou no fim, em gerar uma renda extra, tá bom? Uma renda extra, tá? Entenda, a ideia é que vocês abram a mente de vocês, uma ferramenta, uma a mais, tá? São IAs, porque essa acessa o chat GBT4, então fuça, aprende a usar, aplica um prompt, aplica outro, entende como funciona, é uma ferramenta da própria Microsoft, tá bom? Então, o Copilot, seria o piloto do próprio Windows, atualizado, ele acessa o chat GBT4, de forma gratuita, tá? Vou mostrar aqui, ó, peraí, ó, vem daqui, ó, no canto inferior direito, tá bom? Vai ter esse íconezinho, Copiloto no Windows. Ah, como que vocês conseguem ativar ele no Windows de vocês? Tá bem simplesinho, tá? Apontando o Windows, dá um Windows aqui, ó, no Windows, verificar se tem atualização. Manda verificar aqui, ó, verificar, o caso já vai estar atualizado, que eu já verifiquei, Windows 10, 11, vai para a última versão, atualiza, tá? Na última versão, reinicie o computador, vai aparecer aqui embaixo o ícone, bom? Apareceu o ícone, essa aqui é a carinha dele inicial. Primeira coisa que você tem que fazer, vir aqui e vir aqui, configurações, ativa isso aqui, por quê? Para ele ter acesso aos aplicativos do Windows, para ele ter acesso a todas as informações online, tá? Porque é isso que importa para a gente, né, que ele tenha acesso, senão não adianta, tá? Vocês podem colocar aqui, ó, tem essa opção de microfone, vocês podem estar falando com ele, né, e ele vai estar te respondendo em áudio, se quiser, se não vocês ativam, tá? Vai estar te respondendo, um exemplo, você vai falar para ele, ah, abre o meu bloco de notas, né? Ele vai me dar o, ele não vai abrir, ele não pode sair abrindo minhas coisas, mas ele vai falar, ah, como você, como que você faz? Ah, eu preciso configurar minha placa de rede, mudar o Mac, ah, não sei onde que fica. Pergunta, vem aqui, pergunta ou escreve. Ele vai te passar o passo a passo bonitinho de como funciona, como chega lá, tá bom? Vai um exemplo. É, quero acessar o painel de controles. Como, onde fica? Nem coloquei interrogação, vamos ver. Como inteligente a ferramenta é, né, para poder já entender. Ah, ele fala, olá, sou um copiloto, um assistente inteligente. Tá, aqui, ó, na caixa de pesquisa, ao lado do botão iniciar, na barra, ele já sabe qual que é o meu Windows, porque eu falei que ele, é, eu já tiquei aquela caixinha, tá bom? Aqui, ó, tá? Ele dá o passo a passo, não é que você chega onde você precisa, e isso é para o seu Windows. Dentro do Windows, ele pode fazer muita coisa. Tudo que vocês precisarem para o seu Windows, é só perguntar, ele vai te ensinar, tá? Mas qual que é o foco aqui? O que é que ele é interessante, tá? Abre aqui o, eu deixei esse site aqui, porque eu vou dar um exemplo com ele, tá? Abre o seu, é, Microsoft Edge, né, o seu navegador, tá? Que obviamente, a ferramenta é da Microsoft, ela trabalha através do Explorer, do Edge, da Microsoft, tá bom? Ó, vamos supor, se você quiser deixar a ferramenta lado a lado com o site, tu abre ela aqui, clica nessa caixinha, tá vendo? Ela fica lado a lado. Aí tu pode puxar para cá. Opa, pera aí, eu acho que minha câmera está em cima, né? Deixa eu tirar minha câmera daqui, minha... Fica melhor vocês enxergarem, tá? Aí tá aqui o site, tá? Qual a minha intenção com essa ferramenta? Por que que eu gostei que eu tô mostrando para vocês, tá? Meu, eu posso... E é interessante porque é o chatGBT4, pra gente ver se é bom, se é melhor que 3.5 de fato, né? A gente pode vir aqui, ó, tudo que ele gera, gera de prompt, sim, tá? Se tu jogar um prompt aqui embaixo, vai respeitar o prompt que você mandar, normal, chatGBT, tá bom? Mandou o prompt errado, ele memoriza, tá? Eu te recomendo, vem aqui do lado, novo tópico, zera, tá bom? Pra não ficar misturando os prompts, as ideias de comando, tá bom? É, vamos lá. Um exemplo, essa é a Iloderma, isso aqui é um produto. É um site, é um produto. Tá, eu quero saber, eu quero um resumo disso aqui. Eu quero criar uma página nova, fazer um... A Precel, colocar lá no... Pegar umas cópias, alguma coisa interessante, tá? Ou simplesmente, teve uma aula que eu montei a Precel, eu criei um prompt, né? Pra dar o nome do produto, e mais a descrição do produto, pra ele criar pra mim os títulos. Tá gravado na aula, tá? Eu vou deixar na descrição aqui embaixo essa aula, tá bom? Se você assistir, assiste, que lá eu uso o chatGBT3.5, e eu mostro como eu utilizo os prompts pra poder gerar. Título, descrição, e tudo de forma, é... Como dizer, a qualidade... Sim, é uma qualidade superior, que sim, faz as pessoas clicarem nas minhas campanhas, tá bom? Vamos lá. Ó. O que eu quero que ele faça aqui, pra gente não perder o foco, tá? Eu quero que ele me dê um resumo dessa página. O que eu vou fazer? Posso falar aqui, se eu quiser. Eu posso vir aqui, ó. É... O que? Essa página. Falar. Vou ver se dessa forma ele entende, tá vendo? Não vamos salvar essa conversa. Resposta para a sua pergunta pode conter informações que não são públicas. É, dá um entender. É um sistema de segurança, aí é, são regras deles. A gente não discute, tá? É... Se a gente usar aqui o microfone, ele responde pra gente aqui falando, tá? Se a gente escreve, ele não fala, tá? Mas, ó. Essa página é um anúncio de um produto chamado Iluderma, que afirma ser capaz de clarear as manchas escuras da pele causadas pela radiação azul moderna. Resumindo, ó. Uma introdução sobre a causa das manchas, uma lista de 16 ingredientes. Ele dá todo o resumo do produto. Por que eu faço isso, tá? Um exemplo aqui, ó. Isso aqui é o que eu falei pra vocês da aula passada. Eu criei um prompt, tá vendo, ó. Eu criei um prompt, uma... Os prompt pra fazer com que o chat GBT interaja comigo. Só pra gente ver o que acontece aqui, ó. Eu vou trabalhar com ele no chat GBT 4.0 e vou pedir pra ele atuar como um copyright, tá? Pra gerar pra mim os títulos e as inscrições que a gente trabalha. Não vou entrar nos detalhes de como trabalhar, como analisar. Tem a aula feita pra isso, tá? E sim, eu vou fazer próxima aula, uma pre-cell pra adcom, tá bom? E eu vou acabar usando aqui também, tá? Vamos lá, ó. Olá, chat GBT. Você agora irá se tornar um especialista em copy. Para o Google ADS. Títulos, inscrições e deverá seguir os meus pedidos conforme meus prompts a seguir, ok? Vamos lá. Tá? Se vocês ouvirem os miadinhos, são os meus gatinhos, tá? Os filhotinhos. Vou participar também. Eles vinham bastante. Olá, sou um copiloto, um assistente de inteligência. Eu vou lendo, gente, porque talvez esteja pequeno pra vocês. Ou talvez não. Porque eu tô vendo pela minha tela lateral, né? Acho que talvez não esteja pequeno, tá? Eu posso gerar conteúdo criativo, no entanto. Ele fala que não é um copyright tudo, mas que pode trabalhar, né? Vamos ver. Ó, ele fala. Eu vou tentar fazer o melhor para atender os seus pentatinhos. Então, tá bom. Ele já pegou a minha primeira... Meu primeiro prompt, tá? Eu venho aqui, copio o meu próximo prompt. Tá? Esse prompt aqui, tá? Na aula, não se esqueça, tá, gente? Na aula, eu libero esse prompt. Na aula de pre-cell, que eu vou deixar o link abaixo, tá bom? Depois de acabar aqui, vai lá e assiste. Lá também pode baixar, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Não se preocupe. Tá? Aqui nesse prompt, eu tô simplesmente falando... Dando uma resumida, tá? Pra ele criar os títulos, como eu quero, de três... E alinha com três títulos, tá? Um título complementando o outro, usando a palavra-chave do produto, tá bom? Vou falando as regras, como eu quero que ele faça toda a criação, toda a descrição, tá? Vou mandar aqui, ó. Ux, ele mandou o mesmo, não copiou. Que coisa. Ó, vamos ver o que ele vai fazer aí. Ele dá a mesma informação. É até bom que testa ele. Google, a mesma coisa, expectativa, tá? A mesma coisa. Aqui embaixo, ele dá umas contras-respostas, diferente do RGBT. Ele dá umas opções aqui pra gente, tá? Vou ver aqui, colar. Tá? Ó, tá aqui, mandei. Vamos ler. Tá? Eu coloco umas regrinhas que ele tem que seguir. Ok, eu entendi essas instruções, estou pronto para criar suas copies para o Google ADS. Por favor, me diga o nome do produto, que é o que eu imponho, que eu vou falar o nome do produto e o máximo de informação sobre ele que você tiver. Tá? Que é o que eu imponho, que eu vou passar as informações, tá? E resumindo, eu mandei ele fazer, antes de tudo, né? Um resumo dessa página. E essas são as informações que eu vou passar pra ele. Na outra estratégia, a aula que tá completa lá, eu faço um pouquinho diferente. Copio tudo da página. Aqui eu tô pegando o resumo que a própria ferramenta me dá. Vamos ver se sai melhor. É aqui em cima. Tá com dificuldade de copiar, viu, mano? Tá. Fazer assim que aí eu sei que vai copiar. Eu colo aqui, tá? E mesmo assim eu venho aqui, ó. Escrevo produto e o derma. Eu venho saber que é o produto e a descrição. Vou mandar aqui pra ele. Resumindo, gente. Eu não tô entrando muito em detalhe, que a ideia é vocês terem mais uma ferramenta pra trabalhar. Entendeu? Só quero que você saiba que existe uma ferramenta com acesso ao chat GBT4. A inteligência que ele usa aqui é do chat GBT4 e é gratuito, tá bom? Você pode usar pra fazer um e-book, tá? Ah, vou mostrar um outro detalhezinho. Eu vou parar o prompt aqui, porque tem uma aula completa que eu vou deixar o link abaixo, tá bom? Se não, copiou tudo aqui, tá? Mas resumindo. Não vou focar no prompt aqui, tá? Porque já tem a aula mostrando isso, tá? Mas ele recebe todos os prompts com o chat GBT4, tá bom? Outra função que ele tem aqui, que eu acho interessante, se esse tá lá porque no canto fica ruim, vocês podem vir aqui, ó, nessa setinha, tá vendo? Ele vai abrir. Margem dela completa dele. Mesma coisa, aqui embaixo você digita o prompt e aqui tu vai receber, tá vendo? Ó, criativo, balanceado, preciso. Como vocês querem que ele responda pra vocês suas coisas, tá? Aqui ele também tem, ó, esses chats, é, coploads, são o GBT, GBT, como se fosse uns profissionais, né, os, os copilosos treinados já, né? Designer, aqui ele só tem isso por enquanto, que é a ferramenta aí em beta, né? Eles estão evoluindo, tá? Então, logo, logo, com certeza vai ter um monte de coisa aqui, tá? Um monte de coisa. Se você quer pra escolher, seria o profissional da área, vamos dizer assim, tá bom? É, essa opção notebook aqui, que eu achei interessante também, tá? Você vê que tem um arquivo aqui, como se fosse um arquivo PDF, que seja, né? Você clica nessa opção notebook, que você tem em mente, escreva um prompt detalhado para colaborar com o copiloto. Use shift e enter para enviar a mensagem, tá? Ó, novo tópico. Aqui tu coloca o seu prompt, vocês viram a diferença aqui, gente, ó? 18 mil caractere, até 18 mil caractere a gente tem aqui para trabalhar. Aqui tu pode mandar um livro para ele, não testei, tá? Pode mandar uma coisa muito grande, pedir para ele, no final, se ela faz um resumo, faz isso, me fala parágrafo, sei lá. A chat é BT4, ele vai te dar tudo aqui, a resposta do que você mandar para ele, tá? E se vocês entenderem que tem uma ferramenta, esse copilot, está crescendo muito. Muitas funções excelentes, tá? Obviamente, a própria Microsoft utiliza as mesmas tecnologias de inteligência. Eu quero que vocês entendam isso, que existe uma ferramenta que está crescendo demais e pode ajudar muito nessas questões da gente criar, sei lá, quem quer fazer o e-book, um resumo de vídeo para o canal do YouTube. Abra sua mente e pense o que você pode fazer com essa ferramenta, tá bom? Viu até aqui, até o final, gente? Deixa um like, tá? Não esquece de... Eu esqueço de pedir isso no começo, sempre esqueço. Não tem esse costume, tá bom? Mas deixa um like, segue o canal se você gostou, você não segue, tá bom? Comenta, principalmente comenta. Engaja com o vídeo que isso ajuda pra caramba, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.